Como vimos no nosso vídeo anterior, o excedente de gases de efeito estufa na atmosfera está fazendo o nosso planeta aquecer. Os 19 últimos anos estão entre os 20 anos mais quentes de todo o registro histórico. As temperaturas do planeta já estão de 1,1 a 1,2 graus acima das temperaturas pré-industriais. E o sistema climático terrestre, assim como o nosso corpo, é um organismo complexo. Cada décimo de grau faz diferença. No caso do nosso organismo, um grau é febre. Dois, três graus são febre alta. E mais do que isso, entramos num quadro de risco que pode até mesmo levar à morte. Pois é, no caso do nosso planeta, pouco mais de um grau e os impactos já são perceptíveis. A cada verão, o gelo marinho do Ártico recua. E hoje, o volume da camada de gelo marinho é 70% menor durante os meses de verão do que costumava ser há apenas quatro décadas, quando começou a ser monitorado por satélite. Os mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica, juntos, estão perdendo anualmente uma massa a uma taxa de 400 bilhões de toneladas por ano. Existe uma inquestionável elevação nos oceanos, cada vez mais acelerada. As ondas de calor, letais, estão cada vez mais frequentes, como aquela que tirou a vida de 4 mil pessoas na Índia do Paquistão em 2015. Secas, tempestades e outros eventos extremos estão cada vez mais frequentes e intensos. Estamos falando aí de catástrofes, como o Rayan, nas Filipinas, o Idai, em Moçambique, o Irma, o Maria, o Katrina. Incêndios florestais também emergem como consequência desse aquecimento. E está muito viva na nossa memória o que aconteceu entre 2019 e o início de 2020 na Austrália, com incêndios que mataram cerca de um bilhão de animais. Não é à toa que, no Acordo de Paris, os países se comprometeram a manter o aquecimento global controlado a 1,5 grau a, no máximo, 2 graus acima dos níveis pré-industriais. E o conceito científico é que, de fato, 1,5 grau é um limite bem mais seguro para o clima. Acima disso, os impactos se multiplicam. Mesmo a 1,5 grau, 70% dos corais de águas tropicais são atingidos por processos de branqueamento que podem levá-los à morte. A 2 graus, esse fenômeno passa a atingir 100% dos corais tropicais. A probabilidade de vermos verões sem gelo no Ártico cresce absurdamente a cada décimo de grau acima de 1,5 grau. E acima de 2 graus, as chances são de mais de 10% a cada ano, se multiplicando a cada décimo de grau depois disso. Se nada for feito, os eventos extremos, incluindo secas e tempestades, devem produzir nada menos do que 140 milhões de imigrantes climáticos já em 2050, com a temperatura acima desse limiar de 1,5 grau. E para evitar esse aquecimento de 1,5 grau, os desafios são muito grandes. As medidas têm que ser imediatas. Precisamos zerar o desmatamento e precisamos manter 88% do carbono das jazidas fósseis, petróleo, carboa e gás, exatamente onde estão, no subsolo. Os cálculos são de que nós precisamos cortar a uma taxa de mais de 7% ao ano as emissões entre agora 2020 e 2030. O desafio é gigantesco de fato, mas precisa ser encarado pela humanidade e pela bela biosfera que o nosso planeta abriga. Nem meio grau a mais. Nem meio grau a mais.